Estamos de volta com o Bande Cidade para falar de eleições 2018. O candidato ao governo de São Paulo, Márcio França, do PSB, esteve hoje na nossa região. No Vale do Paraíba, a agenda do candidato ao governo do Estado pelo PSB começou na cidade de Aparecida. Márcio França aproveitou o Dia da Padroeira do Brasil para participar da Missa Solene no Santuário Nacional. O candidato propôs duplicar estradas da região para desenvolver o turismo, além de ampliar a Rodovia Carvalho Pinto. Na parte da tarde, o candidato foi até o Grupo de Assistência à Criança com Câncer, o GAC, em São José dos Campos. Na visita, conversou com pacientes nos quartos do setor de internação e também na área externa do prédio. Para os jornalistas, França afirmou que, se eleito, irá manter recursos para ampliar o atendimento em instituições como essa na área da saúde. Tem diversas entidades, como o GAC, Santas Casas, enfim, que fazem um serviço complementar. E, às vezes, uma pequena ajuda faz eles suprirem uma ausência do Estado. Quer dizer, eu, com isso, faço que menos gente precise chegar no Estado. Eles também fazem um serviço complementar. Então, é preciso ter um olhar generoso. O candidato também aproveitou a visita no GAC para falar sobre investimentos em outras áreas. Com relação à travessia de balsa entre São Sebastião e Ilha Bela, disse que apoia a privatização. Segundo ele, o sistema melhoraria se houvesse uma concorrência entre o serviço público e o privado. Já o candidato João Dória, do PSDB, passou o dia na capital paulista. No período da manhã, João Dória visitou a Associação Beneficente à Criança Desamparada, nossa casa, na região central de São Paulo. De acordo com o candidato, se eleito, vai ampliar o investimento na área para beneficiar mais crianças e adolescentes. Nosso objetivo é comprometer o investimento social do Estado para o apoio a esta iniciativa. Nas 645 prefeituras do Estado de São Paulo. Eu fui prefeito da cidade. Eu sei como é importante o apoio do Estado para ampliar o atendimento e permitir que mais crianças sejam atendidas. Eu estou estabelecendo aqui esse compromisso. Na parte da tarde, participou de gravação para o programa eleitoral. Para homenagear Nossa Senhora Aparecida, devotos do Brasil inteiro cruzam longas distâncias neste dia 12 de outubro para participar das celebrações no Santuário Nacional. Mas muitos outros fiéis demonstram, à sua maneira, a gratidão à santa pelos milagres alcançados. Em Taubaté, uma moradora da cidade usa o dom da arte para homenagear a padroeira do Brasil e espalhar a devoção à santa para os lares de muitas outras famílias. Pelas mãos desta artista plástica de Taubaté, o tradicional manto de Nossa Senhora Aparecida ganha novas versões. E a imagem inspirada na santa encontrada nas águas do Rio Paraíba do Sul vira uma peça única, customizada artesanalmente. Capricho em cada detalhe. Bordados, pérolas e muitas cores compõem a roupagem da santa. Eu gosto de usar materiais bem diferentes. Embora tenha, né, assim, eu costumo de usar os cristais, as pérolas, eu gosto de trabalhar os tecidos, trabalhar com tecido importado, guipir, medalhas, pérolas, pingentes, crucifixo. Então, eu pesquiso no mercado um material adequado para que não fique a imagem muito distorcida, porque eu trabalho desde imagem bem clássica e também faças ilusitadas, né, para a pessoa mais jovem. Cada peça leva à religiosidade da artista. Obras que vão além da arte e representam também a devoção, em homenagem à padroeira do Brasil. Eu fico emocionada em cada imagem que eu faço, eu vou fazendo no meu silêncio aqui do ateliê, eu rezo. Eu acho que é um trabalho maravilhoso. Eu fui agraciada com esse trabalho, com esse dom. É a emoção que eu sinto quando eu entrego a imagem para um cliente. E, geralmente, todos desabafam comigo contando por que está comprando. Às vezes, é um acidente de moto do filho, é o filho nas drogas, é a filha que foi embora, ou a filha que retornou, é um casamento que está quase se desfazendo. Então, eles se apegam à oração e, principalmente, à mãe aparecida. Muita gente que não desceu a serra rumo ao litoral norte neste feriado procurou diversão na cidade onde mora para curtir a folga desta sexta-feira. Coisa boa, né? Em Taubaté, o sítio do Picapau Amarelo ficou lotado. O local principal destino dos taubatianos ofereceu uma programação especial neste Dia das Crianças. Este feriado foi um sossego só para quem não quis pegar estrada. Com a casa cheia, uma das personagens mais ilustres daqui teve bastante trabalho. Para Emília, expediente normal nesta sexta-feira para receber os visitantes que queriam levar para casa uma recordação ao lado da boneca de pano. E a criançada se divertiu, viu? Pulou corda, subiu na árvore. Eu estou achando muito legal. Aqui tem um monte de coisa super legal. E aqui um parquinho, vai ter teatro. O teatro com os personagens do sítio foi a atração mais concorrida. Rolou até fila para ficar na plateia e conseguir uma cadeira para assistir o espetáculo. Mas ninguém tinha pressa, viu? O dia era para aproveitar ao lado da família. Eu moro aqui perto, eu venho sempre aqui. A criançada é sempre bom, né? A criançada se divertir, né? Tem grama, tem bastante parquinho, tem a casa do sítio para a gente visitar, né? Tirar foto. Eu acho que o tempo ajudou muito. Apareceu o sol, as pessoas também apareceram. E como é um lugar de brincar e é o dia da criança, e o museu é conhecido como o museu da infância. Então, eles vêm com essa expectativa de encontrar as personagens do teatro infantil, com esse espaço físico, que é muito bacana, para poder brincar. O brincar no sentido de jogar bola, amarelinha, pular corda, gastar mesmo a energia da criança. Na programação, o dia inteiro de atividades para a garotada. Essa oficina que reuniu mãe e filha. Eu escolhi aqui o sítio hoje, porque tem mais interação para ela. Ela pode desenhar, pintar, brincar, correr. Está gostoso aqui. E nessa, até o avô virou criança de novo. Hoje que eu sou avô, eu faço com eles o que eu não fazia com meus filhos. Não tinha tempo, era só trabalhar, trabalhar. Agora, com eles, a gente se sente realizado e não tem outra coisa melhor do que fazer isso com eles. No dia das crianças, um lugar bacana e a companhia dos pais eram o suficiente para fazer a alegria deles. E a criançada gosta, né? Aproveita. Depois do intervalo no esporte, a vitória do Taubaté na partida contra o SESI, a equipe da região saiu na frente na busca do Penta Campeonato Paulista de Vôlei. O Bande Cidade vai para o intervalo ao som dos músicos de Lagoinha que cantam em homenagem à Nossa Senhora Aparecida nesta edição especial do Dia da Padroeira do Brasil. A hora certa para você, 7 horas e 10 minutinhos. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva!